Bem-vindo ao novo Conceito e Moradia, onde aliamos tecnologia, sustentabilidade e uma construção rápida. Te apresento o Micro Casa, a casa que cabe no bolso de todo mundo. Essa unidade foi construída em poucas semanas, assim como você está vendo. Veja tudo o que temos nela. Primeiro, que é uma casinha super charmosa. Você já pode ver que possui uma varanda para curtir o ar livre, feita de madeira plástica, amplas janelas e as portas para iluminar a sala. A Micro Casa traz economia para o seu bolso e preservação ao meio ambiente. Contamos com um sistema de captação de água da chuva, onde essa água é filtrada, armazenada e distribuída para diversas necessidades da casa. A Micro Casa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou? Então acesse o nosso site para saber mais informações e conhecer todos os nossos projetos. Micro Casa, tecnologia e sustentabilidade ao seu alcance.